Há muito tempo, lá no finalzinho do século XIX, um tal de Antônio Conselheiro, bicho de padre e chefe de jagunços, liderou uma multidão de 30 mil sertanejos lá em Canudos, no norte da Bahia. O que chamava mais atenção era que ele tinha o dom das profecias. Ele soltava cada previsão que deixava o pessoal de queixo caído, como a história dos rebanhos mil que iam correr da praia para o sertão em 1896, fazendo a praia virar sertão e o sertão virar praia. Mas de onde será que ele tirava essas profecias? Será que ele tinha um radar no futuro? Mas espere um pouco. Não vamos confundir profecias com previsões científicas? As profecias são tipo uma previsão do futuro que vem de uma inspiração divina. Já as previsões científicas são baseadas em dados, experimentos, cálculos e toda aquela coisa rigorosa que a gente aprende na escola de ciência. Se você quer ser um cientista, é bom saber a diferença, senão corre o risco de ser confundido com o Antônio Conselheiro Moderno. A diferença entre profecias e previsões científicas é que uma vem lá das alturas, direto dos céus, enquanto a outra é fruto de muito suor e cálculo dos cientistas. As profecias são como o pacote fechado, que vem direto do entregador divino. Não pode ser mexido, questionado, comprovado. É só ter fé e pronto. Já as previsões científicas são como aquelas receitas que você segue o passo a passo. E se não der certo, pode voltar lá na cozinha e tentar de novo. A coisa fica ainda mais divertida quando a gente pensa que algumas profecias são tão malucas que parecem coisa de filme de ficção científica. Mas o que importa é que elas têm a sua origem em um ser superior. Então não dá pra discutir. Já as previsões científicas podem parecer absurdas ou mirabolantes. Mas a gente sabe que se tiverem base em dados e experimentos, são mais prováveis de se tornarem realidade. Na ciência não tem esse negócio de intermediário divino ou revelação direta. É tudo fruto daquele cérebrozinho pensante, humano. Claro que a gente precisa de umas ideias geniais e uma boa dose de criatividade para fazer a coisa andar. Mas não é só chegar lá e falar abracadabra e aí já ter uma nova lei da física prontinha. Aliás, se você não sabe nada de física, nem adianta tentar inventar uma lei nova. O que vai ser igual tentar escrever um poema numa linguagem que você nem sabe falar. A ciência é tipo uma escada. Cada degrau só pode ser alcançado se a gente subir os anteriores. Então não tem atalho. E isso vale para qualquer campo da ciência. É tudo fruto de muita pesquisa, experimentação e conhecimento acumulado ao longo do tempo. Então, se você quer fazer a ciência avançar, não tem jeito. É preciso estudar e aprender o que já foi descoberto antes. Como dito, na ciência não tem atalho. É preciso estudar e entender muito bem o que já foi descoberto antes para dar aquele pulo do gato. Os cientistas mais famosos e respeitados só chegaram lá porque se dedicaram de corpo e alma e sabiam tudo o que era possível saber sobre suas áreas de atuação. Na ciência não tem como dar moleza. É preciso ser eficiente e voltar para funcionar. Os cientistas não podem só ficar inventando coisas malucas. Eles precisam verificar se as previsões que fazem funcionam de verdade. E se não funcionarem, aí é hora de reformular a teoria e tentar de novo. A ciência é tipo um sapato que nunca para de crescer. À medida que a gente descobre mais coisas, precisamos atualizar e melhorar o que já sabemos. Porque as verdades científicas são sempre provisórias, só valem em certas condições e por um tempo limitado. Se você quer ser um cientista de sucesso, é bom estar preparado para sempre se atualizar e não ficar apegado a dogmas, senão a ciência te engole. Uma última e importante diferença entre profecias e previsões científicas está na linguagem utilizada. Em ciência, as palavras têm um significado preciso, restrito. Não podem dar margem a diferentes interpretações. Nas profecias, ocorre exatamente o oposto. Elas são expressas com palavras ou frases carregadas de símbolos, de múltiplos sentidos, de metáforas. Como saber o que de fato Antônio Conselheiro pretendia dizer com sua profecia? A praia e o sertão trocariam de lugar literalmente? Ou uma represa cobriria sua aldeia? O que de fato ocorreu? Ou ainda, os oprimidos sertanejos que o seguiam se libertariam de seus coronéis opressores numa simbólica pregação revolucionária? Podemos pensar que apenas as previsões científicas são confiáveis e as profecias não, com base nessas considerações. No entanto, essa conclusão seria equivocada. Uma vez que a ciência não é capaz de atingir a verdade absoluta, apesar de seus métodos rigorosos de busca pelo conhecimento, que estão em constante evolução. Embora cresça de maneira notável, o conhecimento científico ainda está muito longe de oferecer ao ser humano respostas a todas as suas indagações básicas, como o porquê e o paraquê de sua própria existência. Até mesmo a razão última de eventos estritamente materiais dificilmente é explicada. Pela ciência, a física afirma que partículas com cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Mas não explica o porquê isso acontece. Há mais de um século, a comunidade científica achava que estava chegando perto de meter todas as regras do universo. Mas aí, a ciência foi como um jogo de quebra-cabeça gigante e complexo, em que cada peça revelava novas perguntas, intricadas e confusas. Hoje em dia, a única coisa que podemos ter certeza na ciência é que não podemos ter certeza de nada. Por isso, às vezes precisamos recorrer a outras formas de conhecimento, como seguir nossa intuição, nossos profetas, mitos e religiões. A ciência, especificamente a física, tem sido uma grande ajuda para desenvolver os segredos do universo em que vivemos, mas ela não consegue responder a todas as nossas perguntas. É como se a ciência fosse um super-herói, que está em todas as áreas da vida, mas ainda assim tem seus limites. E aí galera, gostaram deste vídeo? Comente abaixo suas opiniões e não deixe de dar aquele like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos científicos como este. Lembre-se, saia das trevas, não ande pela escuridão, fique sempre a luz da ciência. Obrigado por assistir e até a próxima!